Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, já está pronta nossa ferramenta caseira desta semana. No próximo vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz esta serra policorte caseira passo a passo. Uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo, a custo zero. Daquele jeitão do nosso canal, agora os amigos também podem me seguir no Instagram. Falta apenas alguns detalhes de edição para que o vídeo do passo a passo fique disponível para os amigos. Espero seus comentários e likes na próxima sexta-feira com o passo a passo. Até lá e um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.